Na estação Barra Sul, a espera pelo bondinho é o começo de um passeio aéreo repleto de imagens que inspiram os visitantes. A subida é marcada por um cenário com muita água e vegetação. É a orla de Balneário Camboriú, a Mata Atlântica e o Rio Camboriú que surgem diante dos olhos a cada metro de distância percorrida durante a subida. E aos poucos o mar e o rio vão ficando distantes e o caminho é percorrido em meio à mata. E é neste panorama que surge a estação com mirandes, trilhas e muita aventura. A trilha é composta por passarelas e uma escada com 80 degraus de descida e 127 de subida na passagem para chegar ao primeiro mirante. Durante o caminho, as placas indicam as regras e os cuidados necessários para garantir a preservação e assim possibilitar um contato com a natureza de uma maneira única. Uma característica que há 10 anos instiga o desejo de Sônia ao voltar para ver o mar desta maneira. A turista de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sempre passa pelo Parque Libraias quando está em Balneário Camboriú. Uma tradição que ela faz questão de manter pela beleza e receptividade do lugar. É uma opção de turismo muito bonita, muito interessante. A cada ano que a gente vem, a gente se surpreende mais com o lugar. É um lugar maravilhoso, lindíssimo, um privilégio ter esse lugar para visitar e também porque o pessoal é muito caprichoso, eles têm um cuidado todo especial com o local. A gente não encontra lixo, não encontra nada quebrado, nada estragado, enfim, é um paraíso. E essa passagem pelas belezas naturais também faz parte da história da Maria. A Paraguai é de Assunção, visita o litoral desde criança e este ano voltou com as irmãs e não deixou de passar pelo parque e ter a oportunidade de apreciar do mirante o que considera o melhor atrativo da região. A praia, a vista, a vegetação. E para garantir que toda esta beleza natural possa fazer parte das lembranças das férias no Brasil, as irmãs não desperdiçavam nenhuma oportunidade de fotografar os diferentes ângulos da paisagem. Afinal... Há muito a ver, muito a olhar, muita riqueza natural. E para manter esta riqueza natural e preservar o espaço, os visitantes devem respeitar as regras da convivência, como não jogar lixo no chão. Além disso, a administração do parque também tem uma série de cuidados. Como o parque justamente é em meio à natureza, em meio à mata atlântica, área de preservação, a nossa empresa tem um grande cuidado com a natureza em si. Os funcionários são preparados para reciclagem do lixo, preservação dos caminhos. Toda trilha feita há 13 anos do parque foi um estudo para causar o menos impacto possível para o meio ambiente. E ao longo do caminho é possível perceber este cuidado com a preservação do espaço. A placa indica que é preciso abaixar um pouco para continuar na trilha. Aliás, caminhar pelo parque também é sinônimo de várias surpresas. No meio do caminho você encontra uma casinha que existe há 12 anos e instiga o olfato com um cheiro de chocolate. Um lugar inusitado que desperta a curiosidade do visitante. Ela foi, não estrategicamente montada, mas assim, ela foi montada no meio da mata para ser uma casa de chocolate, onde no começo era a casa do Papai Noel, depois se tornou com o tempo no ano a casa do chocolate. O ano inteiro ela se torna a casa do chocolate e no final do ano ela se torna a casa do Papai Noel. E ela vem numa estratégia de o pessoal vir no meio da trilha e encontrar uma coisa que não vai se surpreender com aquilo. E é aqui que você tem a oportunidade de repor a energia com o chocolate gelado. Uma receita que une chocolate em pó, sorvete, marshmallow, barrinha e cobertura de chocolate. Uma delícia e uma perdição para os apreciadores da iguaria. E depois dessa parada saborosa, é hora de continuar o percurso. No final da trilha, mais um mirante. E neste espaço, Etivaldo e Eduardo apreciam o oceano. A família é de Rondonópolis, no Mato Grosso. E as novidades são tantas que o pequeno Eduardo, de 5 anos, faz uma certa confusão com a denominação das águas, na hora de destacar o que mais gostou do passeio. O rio. O menino gostou, na verdade, do mar, mas disse que era o rio. Enquanto isso, o pai permanecia encantado com a maneira como chegou até a estação. Nós gostamos do teleférico, a gente mais gostou. E com tanta natureza ao redor, quem sabe é hora de investir na aventura. No parque, existem três possibilidades de testar os limites por meio do arvorismo, do yuhu e do zip rider. Essas atrações são importantes para que o público encontre novidades a cada visita ao parque. A princípio veio o arvorismo, que é um circuito de aventura em cima de copas de árvores. Depois o yuhu, que é um trenó de montanha. A gente fez outros projetos paralelos, que é treinamento empresarial, que fazem com empresas, a gente faz aqui dentro do parque. Temos também um projeto chamado Parque Escola, que é a diversão que educa aqui. É escolas catarinenses que visitam o parque, tem aula de conscientização ambiental, recebem cartilha, lanche. Isso a gente faz durante todo o ano, em período escolar, né? E agora a gente tem a zip rider, que é o nosso lançamento de violência. Tudo isso para a gente trazer. Quem já conhece o parque, o Bondinho, simplesmente, volta para conhecer a nova atração. E tem mais uma opção de lazer aqui em Balneário Camboriú. O turista Rui, de Juara, no Mato Grosso, resolveu apostar na novidade do parque, o zip rider. Está a adrenalina para ver se está tudo em ordem. Eu acho que é legal, eu resolvi fazer e vou fazer. É legal. A tirolesa, de 700 metros, é percorrida numa velocidade de 70 km por hora. E depois de abrir o portão, um desejo de boa sorte... Bom parceiro para vocês, galera. Valeu. ...que é hora de se entregar à adrenalina. Adrenalina também é a palavra que descreve a sensação do turista de Marau, no Rio Grande do Sul, que resolveu encarar o yuhu junto com o filho, mas precisou de uma dose extra de coragem. Um pouco de medo. Um pouco de medo. Até porque o filhão é o piloto, né? Vamos ver o que acontece. Já o pequeno Giuseppe de Lages estava ansioso para enfrentar o desafio e até pediu para a mãe que o caminho fosse percorrido na velocidade máxima do trem, que é de 60 km por hora. Vai ser legal. E depois da volta pelos trilhos em meio ao parque, o yuhu foi aprovado pelo Giuseppe e também pelo Hélio. Ficou ótimo, ótimo. Maravilhoso. Gostei. E depois de tanta velocidade, o arborismo parece uma aventura com menos adrenalina. Será? Solange de Criciúma tem medo de altura e resolveu testar os limites acompanhada pelo olhar atento do marido e da filha. Pela aventura mesmo. Eu tenho um pouquinho de medo de altura e quero testar meus limites. E depois de testar os limites, a praia pode ser uma excelente escolha. É hora de entrar no bondinho e ir rumo à estação de Laranjeiras. Nesta praia, o turista pode permanecer o resto do dia ou simplesmente passar um tempo depois de percorrer as atrações à estação da Mata Atlântica. E até o próximo mul the whole. E aí E aí E aí Obrigado.